Veja-me Como estás? O teu fardo aliviarei Vinde a mim Se quer a paz Teu lugar é na mesa com o rei Se queres conhecer o amor Se queres receber o perdão Vinde a mim Vinde a mim Se queres saber quem eu sou Olhe para aquela cruz Morri por você Por amor Eu sou tua companhia Quando a solidão Te encontra no caminho O sonho A luz que brilha Quando a noite cai Porque a noite aquece o frio do seu coração Se queres conhecer o amor Se queres receber o perdão Te encontra no caminho No caminho eu sou A luz que brilha Quando a noite aquece o frio do seu coração E por que a noite aquece o frio do seu coração Enquanto o frio do seu coração E a noite aquece o frio do seu coração E a noite a que o seu coração E a noite a noite a besta E a noite a noite a noite a pedir